O moto escolheu o Niozinho Santos para o último treinamento antes da viagem para a Assu no Rio Grande do Norte É lá que o moto estreia domingo na Série D do Campeonato Brasileiro Os atacantes Naoi e Jonas Piu Piu são caras novas no time Eles e os recém-contratados, Diego Batata, Meia e Ramon Zagueiro Aguardam regularização para ficar à disposição de Marcinho Nova oportunidade de poder estar voltando para o motoclube Eu tive uma passagem boa Agora, juntamente com a comissão técnica, com a presidência que me deram esse voto de confiança É poder estar empenhando o meu melhor dentro de campo E estar ajudando o motoclube nessa Série D e quem sabe colocar de novo na Série C Um desafio bom, é uma expectativa muito grande Vestir a camisa do motoclube, um time grande Todos nós sabemos o quanto essa camisa pesa E eu espero fazer bons jogos aqui Visar logo a Série D e se Deus quiser a gente conseguir esse acesso Outra novidade foi a reapresentação do zagueiro Betão Titular na conquista do estadual Me senti à vontade, me senti bem vestindo a camisa A gente teve uma boa conversa entre mim e a diretoria E a gente acabou acertando essa renovação E eu espero que a gente possa manter esse bom trabalho durante essa Série D Com os reforços e apenas duas baixas do elenco campeão O moto promete começar bem e lutar pelo acesso Nossa equipe a gente vai muito forte Graças a Deus a diretoria conseguiu manter uma base da equipe E vindo alguns reforços isso vai nos ajudar Vai nos agregar muito dentro do elenco Até mesmo porque perdemos algumas peças Isso é normal, futebol acontece isso Então a gente tem que ir bastante forte Cara, é isso